Fala pessoal, seja bem vindo ao canal Simplifique na Construção Quero estar mostrando para vocês o vídeo da piscina Agora a gente está fazendo a instalação das pastilhas Para você que nos acompanhou a impermeabilização Vou dar mais umas dicas aqui Fique atento aí, você que ainda não é inscrito no canal Se inscreve, dá o seu like, sua opinião, beleza? Olha para você ver como está ficando aqui Aí pessoal, a instalação aí Esse aqui é o cabecinha, o Bruno Aqui é o nosso ferro aí na pastilha Aqui ó, a gente Já fez toda a impermeabilização Fez o teste de estanquidade E olha para você ver aqui As dicas que eu dei aqui Foi desses canos Isso aqui pessoal, um retorno Olha para você ver, você sempre deixa isso aqui Fundo, olha Por que? Para quando você pôr a pastilha Você preencher isso aqui com massa E aí a pastilha acaba aqui Que o encaixe que vai aqui, o acabamento Ele é de sobrepor É sobreprensão Então você só encaixa aqui, beleza Porque se você não deixar fundo aqui Qual o risco da pessoa Querer na instalação da pastilha Querer desgastar aqui Aí é onde dá o vazamento Sempre dá aqui, beleza? Olha para você ver Esse daqui é o louro Cabecinha aí Está fazendo os cortes aí E aqui pessoal Vai um canaletinho aqui também Nesse canto aqui A gente vai fazer um cantozinho Aqui todos você pode perceber Que tem esse Que eu estou falando para você Impermeabiliza Aí você antes corta o cano E faz já esse cuidado aqui Aqui é uma luminária Então, ali tem outro também Mas está ficando da hora O ralo é aqui O ralo é aqui Aí a gente vai colocar Ele também é de sobrepor Beleza? Então, tudo Tudo esse Essa impermeabilização Pessoal, é uma Uma demão de Via Plus 1000 E três demão de Via Plus 7000 A gente coloca todos no chão Para depois a gente subir E bater no alinhamento Por isso que a gente Põe primeiro o chão Aí a gente forra Na instalação Não tem problema Aí a gente vai seguindo Todo o alinhamento Para cima Beleza pessoal? Você que ainda não é inscrito Se inscreve aí Depois daí pronto Eu vou mostrar para vocês Lá em cima Está feita a área de churrasco lá A gente fez aqui em cima Cimento queimado Mas está top pessoal Está ficando bonito aqui Aí eu vou estar mostrando para vocês aí Que nos acompanha aí Como está ficando Beleza? Valeu pessoal